Absolutamente pouco, muito ruim. Você acha pouco? Muito pouco, eu vou lhe dizer porque, por exemplo, essa estrada que liga Rio Branco com a Cruzeiro do Sul, que o ex-governador e a ex-ministra, os candidatos, diziam que o Eliseu Quadrilha tinha feito uma licitação de Sena a Feijó a 850 mil reais o quilômetro, e que ele dizia que fazia 350, está há 12 anos, está longe de ser concluída. Existe a maior lavanderia, a maior roubalheira de dinheiro nessa estrada. Há 12 anos eles comemoram, lastimavelmente, eles comemoram uma reabertura. O Canal do Panamá, que é uma obra complexa de engenharia, que é uma obra difícil, levou 10 anos. Então, quer dizer, na verdade isso é uma barbaridade. Há um processo de mentira muito exacerbado, está certo? Vamos, eu gostaria, eu, a previsão em si, eu não gostaria que a gente fosse penalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral por essas coisas. O senhor vai ter, o senhor vai ter, o senhor vai ter, no seu horário eleitoral... Mas penalizado por que razão? Não, porque a gente... Pode dizer que há lavagem de dinheiro na BR? Mas é claro que há lavagem de dinheiro na BR. A gente, nós estamos aqui... Mas é claro que há, digamos assim, um imenso... Nós estamos aqui para discutir suas propostas de trabalho. Claro que eu estou dizendo as minhas propostas de trabalho. As minhas propostas de trabalho passam por uma transparência objetiva na questão da implantação dessa estrada. Isso é uma barbaridade. O senhor é um professor universitário. Essa estrada é uma barbaridade. Isso é uma monstruosidade que é preciso que o povo acreano, que o povo acreano tem que saber dessas coisas. O povo acreano não pode ficar na mentira. Não pode ficar na falsificação, mas pode cortar. Esse é o exemplo que vocês dão. Vocês só fazem isso. Corta a entrevista porque eu estou dizendo que este governo é um governo corrupto e incapaz de ir desequilibrado. Rapaz, você aqui é um sujeito vendido. Eu sou desequilibrado. Rapaz, você é um mero empregado. O senhor não tem moral. O senhor não tem moral. Mas você é um lacaio. O senhor não tem moral. Você é um cocôzinho, você está entendendo? O senhor não tem moral. Moral não tem você, rapaz, que é um vendido, um rendido, que não tem no vale bolhufas. O senhor não tem moral. Você rouba tudo, você está entendendo? O mundo emprego. Eu sou um candidato ao Senado da República que estou dizendo aos empregados do governo da Floresta que o governo está roubando. Só isso. Candidato fracassado. Não, não, calma aí, calma aí. Fracassado. A história do medicamento que vocês roubaram aqui nessa TV é isso. A história do medicamento que vocês roubaram nessa TV foi desmoralizado no Brasil. Ora, 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 rapaz. Ora, tem a dor, rapaz. Ora, tem a dor. Você é um parasita, rapaz. Você é um trocinho, um merdinha de nada. Merda é você. Não, você é um merda de nada, rapaz. Merda é você. Tá certo? Você é um merda de nada. Você é um parasita. Você é uma criatura. Ah, com educação. Com educação, seu lacayo. Nós vamos encerrar a nossa entrevista aqui. Você é um lacayo, rapaz. Você é um lacayo, você é um empregado do governo e ponto final, rapaz. Você é um lacayo, você é um lacayo, você é um lacayo. Tem que esperar. Tem que esperar. Para com isso, rapaz. Não, cara, para com isso, rapaz. É eu? Demora só, sobe, rapaz. Sobe, isso que é isso, rapaz. Pare, então, não. Me respeite a pagar, rapaz. Respeitar você é um merda de nada, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Pilota, desce, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.